Oi, mores! Bom dia, gente! Começando aqui pra vocês mais um vlog. Hoje é sábado, eu tô iniciando esse vlog aqui pra vocês, porque hoje eu vou fazer meu alongamento de unha. Finalmente! Eu tô com muita saudade de ver minha unha grande de novo. Eu tinha tirado o alongamento, mas hoje eu vou fazer. Hoje eu vou conhecer o trabalho da Aninha, né, de alongamento de unha. Vou deixar o Instagram dela passando aqui. Ela vai fazer minha unha hoje. A gente marcou pra uma hora. Agora são 12h50. Já tô pronta. Vou aqui mostrar meu look pra vocês. Eu lavei meu cabelo, né? Tô toda pronta aqui e vou pra lá. Mais tarde também eu quero mostrar pra vocês ainda nesse vlog os acabados do mês de Helena, né? Porque amanhã ela faz um ano e dois meses. Então eu vou mostrar o que ela gastou aí nesse último mês. E eu espero que vocês gostem de mais um vlog. Então cliquem em gostei aí pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal. Já se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho. Nossa meta é 200 mil inscritos até o final do ano. Assim que a gente bater nossa meta, eu vou lançar um sorteio de maquiagem lá no meu Instagram, tá bom? Então não deixe também de me acompanhar lá no Instagram pra vocês não perderem nada. E é isso aí, gente. Bora lá começar mais um vlog. E antes de mostrar meu look completo aqui pra vocês, né, o look que eu vou lá pra fazer a unha, eu não poderia deixar de vir fazer aqui a propaganda da minha loja, Dona Luxo Store, né, pra quem ainda não acompanha. É uma loja online que eu tenho lá no Instagram. E aí eu estou com uma lingerie maravilhosa de lá que eu vou mostrar aqui pra vocês. Já vou estar deixando também o Instagram aqui na tela pra quem ainda não conhece, pra quem ainda não tá seguindo. Quem ainda não comprou lá comigo, já vai lá. Tem muita coisa legal, muita coisa mesmo. E hoje eu estou com uma lingerie de lá que eu vou usar, gente, embaixo da blusa que eu vou, né. Eu não vou usar ela assim, mas ela é, na verdade, uma lingerie mesmo pra usar em casa, né, em momentos íntimos ou normal mesmo, como lingerie, calcinha e sutiã. A calcinha dela é fio dental. E aí, ó, eu vou com ela por baixo da minha blusa de hoje. Ela é muito linda. Olha os detalhes dessa lingerie, gente. Ela tem essa barra aqui que eu achei muito linda. Ela é toda de renda. Tem esse lacinho aqui e esse decote muito lindo. Pra quem tem o peitão fica perfeita, né, porque eu não tenho muito, mas pra quem tem fica muito linda. Olha aqui essa parte aqui de cima dela. Que linda, gente, esses detalhes. Eu amei demais, ó. O bojo dela é bem bonitinho também, deixa a gente bem, bem feitinha de corpo. E aí, essa daqui é um tamanho P, mas a gente tem M, G, tem outras cores também. Tem no rosa pink, tem no azul, no vermelho, mas eu gostei muito dessa. E aí, eu vou usar ela hoje. Vou colocar uma blusa por cima e eu mostro pra vocês, tá certo? O Instagram da loja tá passando aí na tela. Pra quem quiser conhecer. Essas lingerie lá tá saindo de R$49,99. É essa parte, né, essa blusinha. E a calcinha fio dental, tá bom? E é isso, ó. Agora eu vou colocar aqui o resto do meu look, a bolsa. E aí, eu volto pra vocês verem. Caramba! Look completo. Ó, eu tô com essa blusa, gente, porque hoje tá muito frio. Tá chovendo, assim, tem uns três dias sem parar. E aí, tá bem frio. Uai, eu coloquei essa blusa da Planet aqui, que ela é manga longa, né? Ela é tipo uma corta-vento, não sei. Aí, ela é assim. Aí, cobriu a lingerie, tá vendo? Eu tô com a lingerie por baixo, ó. Mas a blusa cobriu, não dá nem pra ver. Eu vou fechar ela, né? E aí, eu tô de calça, vou com essa bolsa aqui, ó. Muito linda. Inclusive, essa bolsa eu comprei lá, onde eu vou fazer é a minha unha hoje, né? Que é... Lá tem uma perfumaria, vende acessórios, bolsa, enfim. Aí, eu comprei lá, tô de calça jeans, um tênis, né? Porque tênis pra minha vida é o que eu mais uso, assim. Eu só saio de tênis. Aí, eu tô com este, ó. Que é um da fila, branquinho, com vinho. Muito lindo. E calça, gente. Porque a minha cara já é calça, né? Eu só gosto de sair de calça. E a bolsa aqui, eu amo. Aí, eu vou levar câmera, celular. Enfim, gente. Bora lá. Partiu. Assim que chegar lá, eu mostro a aninha pra vocês e... Mostro os procedimentos e tudo mais. Ah, gente. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, né? Mas eu fiz o alongamento de cílios lá também. Na mesma pessoa que vai fazer minha unha hoje. Ela faz alongamento... Extensão de cílios, na verdade, extensão, né? Ela faz extensão de cílios e faz alongamento de unha. E aí, eu tinha feito minha extensão de cílios lá com ela. Tem mais ou menos uns 6, 7 dias. Eu mostrei tudo lá no Instagram. Aí, nem comentei aqui com vocês que eu esqueci. Mas olha só que linda. Eu fiz. Eu achei super natural, ó. Super bonequinha, sabe? Bem delicado. Eu estou de extensão de cílios. E aí, ela fez o meu. Eu amei, sabe? Já quero ficar fazendo manutenção lá. E aí, pela primeira vez, eu vou fazer a unha com ela hoje. Eu vou conhecer o trabalho de alongamento de unha dela hoje. E é no mesmo estúdio onde eu fiz a minha micropigmentação, tá certo? Lá tem a Bruna que faz a micro, faz o design de sobrancelhas, faz reina na sobrancelha. E a Ana que faz a unha e a extensão de cílios. Então, elas trabalham lá juntas. E aí, hoje eu vou estar fazendo minha unha, conhecendo o trabalho da Aninha sobre alongamento, né? Porque os cílios eu já fiz lá com ela. Então, é isso aí. Já estou atrasada. Vamos embora. Agora eu vou mostrando tudo pra vocês. Olha onde eu já cheguei aqui. Estou aqui com a Aninha. Ela já começou aqui o procedimento de alongamento. Ela está lixando. Está preparando aqui a unha primeiro. E é isso, gente. Eu vou deixar o arroba dela aí pra vocês seguirem muito. Ela vai fazer, ó, fibra de vidro em mim. Aí, aqui é o gel, ó. De marca boa. A fibra já está aqui prontinha também, esperando. E aí, eu vou mostrando pra vocês aqui o procedimento, tá bom? Então, bora lá. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha isso. A Aninha acabou de colocar aqui a fibra em todas as unhas. Agora, a gente vai cortar, né? O tamanho que eu quero. Deixar tudo bonitinho. E aí, eu vou mostrando pra vocês, ó. Mas fica assim, ó. Tá vendo? Que é fibra de vidro. E bora lá. Continuar. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Domingo, gente. Outro dia já, né? Ontem, eu não gravei mais nada pra vocês. Porque, realmente, assim, eu não fiz nada de interessante. Terminei de fazer a minha unha, eu vim embora. Porque tava chovendo o dia inteiro ontem. Na verdade, já tem uns três dias que aqui só chove. Hoje também, o domingo, assim, não deu pra fazer nada. Só chovendo desde de manhã. E aí, até agora, não para, né? Só aquela garoa. Então, realmente, assim, não fiz nada de legal de ontem pra cá. Então, eu só decidi ligar a câmera aqui agora pra vocês. Porque eu quero mostrar o resultado da unha, né? Que eu ainda não mostrei aqui. Mas eu já mostrei lá no Instagram. Que a Aninha fez. Então, eu vou mostrar o resultado pra vocês. E quero mostrar também os acabados do mês de Helena. Porque exatamente hoje, dia 1º, ela está fazendo 1.2. Então, já quero que vocês comentem aqui embaixo. Parabéns pra Helena. Que ela tá fazendo hoje um ano e dois meses, tá certo? E eu vou também mostrar pra vocês o papel de parede. Que ontem à noite, o Marcos colocou aqui com o meu padrasto aqui no quarto. É um papel de parede que eu comprei pra fazer as fotos da loja, tá certo? Então, eu vou mostrar também aqui pra vocês. Então, só liguei a câmera pra mostrar isso mesmo. E aí, eu já volto pra encerrar o vídeo pra vocês, tá bom? Então, bora lá que eu vou mostrar aqui minha unha. Que ficou bem bonitinha. Os acabados, enfim, gente. Bora lá que eu vou mostrar. Vou mostrar pra vocês o papel de parede que eu comprei, né? Que eu decidi colocar aqui no lugar onde vai ficar as coisas da loja. Porque eu preciso fazer as fotos. Eu tô até usando esse tapete aqui, como eu já falei pra vocês, pra fazer fotos da loja. Aí, esse espelho também é pra fazer as fotos. E eu comprei, ó, esse papel de parede. Não sei se dá pra vocês verem certinho. Ele é um branco com cinza de listras. Eu achei muito bonito. E aí, eu comprei ele pra fazer as fotos. Ó, os meninos colocaram ontem, ó. Como ficou. Por isso também que eu não gravei, porque eu tava vendo aqui eles colocando. E, gente, eu não comprei pra parede inteira, como vocês podem ver, ó. Eu comprei só um pedaço mesmo. Porque futuramente, se eu decidi mudar de casa, né? Eu não quero investir tanto assim aqui, comprando as coisas que eu não vou poder usar depois. Então, futuramente, se eu precisar mudar de casa, se eu quiser mudar pra uma casa maior, eu não vou perder tanto. Então, eu comprei só um rolo mesmo, que eu paguei 40 reais. E aí, coloquei só no espaço que eu vou precisar pra fazer as fotos. Porque eu também não vou precisar de papel de parede na parede toda. Porque eu só preciso realmente, assim, de um pedaço, né? Então, eu não quero tá investindo numa coisa que eu não vou poder depois levar comigo. Aí, por isso que só ficou assim. Eu sei que vocês vão achar que tá feio, né? Eu sei que vocês vão falar que não tá legal, porque tá só num pedaço, assim, da parede. Mas, essa é a minha intenção, gente. Eu não vou querer, é... colocar na parede toda pra eu não gastar mais. Então, é só pras fotos mesmo. Aí, eu achei bem bonitinho. Ele é assim listradinho, tá vendo? Ele vai ser o fundo das fotos, né? Que eu vou tá vestido com as roupas. O fundo dos stories, também, do... Que eu vou fazer provador. Então, por isso que eu coloquei. Que eu queria uma coisinha bem bonitinha. E é isso, gente. É isso que temos, né? O meu cantinho de trabalho, onde eu vou ganhar meu dinheirinho, conseguir minhas coisas. Por enquanto, é isso que eu tenho pra trabalhar. Depois, futuramente, se Deus me conceder uma casa minha, que eu possa ter um espaço, né? Glória a Deus. Mas, por enquanto, a gente tem que começar de baixo mesmo. Por isso que eu tenho só esse mini espaço aqui pra fazer minhas coisas. Olha quem tá aqui fazendo arte, gente. Ela subiu aqui na mala. E tá querendo subir na cama. Olha quem tá fazendo um ano e dois meses hoje de muita sapequinha. Mamãe, olha aqui. Dá tchau. Dá tchau pro pessoal. Tchau, gente. Dá tchau. Dá tchau. Tchau, gente. Tá muito sapeca, gente. Tá muito sapeca. Agora o resultado da minha unha pra vocês verem, ó. Que eu não mostrei aqui ontem, mas eu mostrei lá no Instagram pra vocês já. Eu deixei essa unha assim mais brilhosinha, ó. Com glitter, tá vendo? E eu pedei pra Aninha fazer esse modelo assim mais sem ponta pra mim, ó. Por causa de Helena, mais bailarina, mais arredondadinho, sabe, ó. Pra ele não ficar arranhando. Porque uma vez eu meio que arranhei ela um pouquinho no banho. E aí eu fiquei com medo. Então por isso que eu pedi pra ela deixar assim nesse estilo. Pra ficar, né, não ficar arranhando assim dos lados. Aí eu gostei, gente. Eu amei o trabalho dela. Eu deixei o Instagram já aí pra vocês, né. E eu mostrei pra vocês também o resultado da unha lá no Instagram pra vocês. Então é isso. Eu deixei assim essa corzinha mais básica dessa vez. E aí eu vou mudando nas próximas manutenções e vou mostrando pra vocês. Mas aí eu vou continuar fazendo a minha manutenção com ela, tá certo? E é isso, gente. Foi esse o resultado da unha de ontem. Gente, eu vou mostrar aqui os acabadinhos desse mês, tá certo? Como eu falei, a Helena hoje tá fazendo 1 e 2. E aí o mês passado eu mostrei pra vocês o que ela usou no último mês, né. De um ano pra um ano e um mês. Agora eu vou mostrar o que foi nesse último mês, tá certo? Eu já separei aqui os lencinhos, as fraldas. A gente vai ver quantas foi também. Champuzinho, eu vou mostrar qual que ela tá usando. Enfim, eu vou começar aqui pelos lenços aqui. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade, tá certo? Ela usou um pacote desse Pampers aqui, ó. Que é o verdinho, que eu amo de paixão, gente. É assim, um dos melhores lenços. É o mais que eu... Esses dois aqui é os que eu mais indico pra vocês. É os que eu mais gosto. Esse Pampers aqui é um pouquinho mais caro, né. Então eu uso mais assim quando eu vou sair com ela. Eu deixo mais ele na bolsa. Por isso que ela gasta menos dele, né. Porque eu gosto de usar ele mais pra sair, pra viajar. Porque ele é um pouquinho melhor. E aí... E ele também por ser mais caro, aí eu uso menos. Aí ela usou um pacote. E do Personalidade, que também é minha paixão. Um dos lenços preferidos meu, né. Que assim, eu até comprei uma caixa fechada, por ele ser muito baratinho. É o Personalidade, ó. Que é... Esse aqui eu comprei a caixa com... 48 pacotes de 50 toalhinhas cada. E aí ela usou, ó. Um... Dois... Três pacotinhos. Então já dá 150. Com mais esse aqui, né. Dá quase 200. Porque esse aqui vem 48. Então, de lencinhos foram esses. Champuzinho e condicionador. Ela continua usando o da Hugs de camomila. O do mês passado dela acabou, né. Porque só tinha um restinho. Então eu já comprei mais. Porque tá sendo assim... A minha paixão, gente. Super indico pra vocês. Eu sinto que a Helena fica mais calma com ele, né. No banho, dá uma relaxada. Então assim, tá sendo, né. O meu preferido. Por isso que eu tô comprando logo esse grandão, ó. De 400ml. E ela é muito baratinho. Os da Johnson's eu amo de paixão. Mas é mais caro. Então, pra dar uma economizada. Eu uso os da Hugs, ó. Esse aqui que eu tô comprando. Amarelinho. Aí eu comprei também um condicionador. Que o dela acabou. O condicionador, o outro dela. Eu acho que deu pra ela usar uns três meses ou mais. Então rende muito. E aí agora essa duplinha que eu comprei de novo. Ela vai usar, acho que uns três meses, gente. Aí vocês vão ver aí nos acabados de uns três, quatro meses pra frente. E tão sendo, assim, meus favoritinhos. Tá certo? É uma super dica aí de bom e barato pra vocês. A pomada da Hugs. Já a pomada eu já não gostei tanto, gente. É, eu comprei ela pra teste, né. Que é essa daqui da Supreme Care, ó. É a vermelhinha. E assim, a Helena nunca assou com ela, né. Eu usei ela o mês inteiro. E ainda tem, ainda vai dar pra esse mês. Ela nunca assou, nunca assou mesmo. Só que, achei ela muito rala, muito fina, sabe. Meio que ela, é... Antes da troca, de novo, ela já não tá mais lá no bebê a pomada. Ela não... Quando eu vou trocar a Helena, já não tem mais pomada. Mas ela nunca assou. Eu gostei nesse ponto dela nunca ter assado. Porém, ela é muito ralinha, né. Muito fininha. Mas, é uma boa pomada pelo custo-benefício, né. As outras que são melhores, eu acho que são mais caras. Então, por ela ser baratinha, é uma pomada muito boa. Mas, eu achei esse ponto negativo, né. Ela ser muito fininha, muito rala. E aí, ela não dura a troca inteira, né. Quando você vai trocar, já não tem mais pomada no bebê. De leite, ela gastou nada mais, nada menos que seis latas, minha gente. Isso mesmo. A Helena se alimenta muito bem, come fruta, almoça, janta. Mas, ela toma muito leite, muito leite mesmo. Ela gosta. Então, ó. Foram seis latas de apitamil número três. Então, são cinco apitanutri e esse apitamil aqui, ó. Que é o mesmo leite, só que mudou o nome da latinha, né. Na hora que eu fui comprar. E aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É um leite excelente também, que a Helena toma desde recém-nascida. Aí, depois eu tive que trocar, porque ela não se deu com o número dois. Aí, eu tive que trocar pelo nestogeno. Troquei outros. E aí, o apitamil número três, ela já se deu. Então, continuo dando o apitamil número três. Super bom, maravilhoso. E vou dar ele até um ano e seis meses, né. Aí, depois eu vou ver o que é que eu faço. Então, de leite. Foram seis latas nesse último mês. E agora, por os últimos, que são fraldas. Esse mês, ela só usou rugs. É, porque é uma fralda muito boa. E que eu tô amando usar nela. É, as duas fraldas que eu tô amando muito, gente. Assim, nos últimos tempos. O que eu sempre gostei foi pompom e rugs. Aí, esse mês, eu dei uma investida em rugs. Dei uma usada boa de rugs. E no próximo mês, eu vou dar uma usada boa de pompom. Aí, vocês vão ver no acabado do mês que vem, bastante pompom, tá certo? Porque eu gosto de ir usando coisas assim pra me adaptar mesmo. Então, ó. Foi só rugs esse mês. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui a quantidade. Foi um pacote de 32. Que essa daqui é a normal, sem ser roupinha. Eu prefiro ela assim, né. Ela fralda normal em Helena. Porque a Helena é muito agitada. Então, ela não deixa eu vestir aquela roupinha nela. Aí, eu prefiro essa daqui, ó. Foi esse pacote aqui com 32. Foi essa fralda aqui também com 64 fraldas. Tamanho G. Que também é fralda normal. Sem ser roupinha, ó. Essa extra flash aqui. Que é muito boa, né. É a mesma dessa. Só que essa daqui é a fórmula nova. Então, mais um pacote de 64. E mais um pacote de 64. Dessa extra flex também. Que é fralda normal que eu tô preferindo, né. Eu já não tô mais gostando de usar fralda, roupinha e Helena. Eu sou muito de fase. E aí, eu usei um pacote de 64. Mais um 64. E um 32, gente. E é isso. Vocês fazem a conta aí. Foi isso que ela usou nesse mês, ó. Os acabadinhos. E aí, mês que vem, eu mostro mais o desse próximo mês que ela vai usar pra vocês. Amores, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais um vlog. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. O que é que vocês acharam aí dos acabados do mês. Aguardem o próximo mês que eu vou trazer novamente tudo que a Helena gastar nesse mês. Tá certo? Eu vou mostrar tudo pra vocês. Clique em gostei nesse vídeo. Pra me ajudar aí na divulgação desse vídeo do canal. Já se inscreve aqui embaixo. Tem um botãozinho vermelho. Então, já se inscreve pra gente bater a nossa meta. Estou com uma meta até o final do ano. 200 mil inscritos. Assim que a gente bater a nossa meta, eu vou lançar um sorteio lá no meu Instagram pra vocês. Tá bom? Então, já se inscreve. Já me segue lá no Instagram pra você não perder nada. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.